Existem muitos vídeos na Khan Academy onde falamos sobre fatorização de polinômios. Neste vídeo vamos fazer mais alguns exemplos de fatorização. Então vamos começar por fazer um pequeno aquecimento. Vamos fatorizar 6x² mais 9x vezes x² menos 4x mais 4. Façam pausa no vídeo e vejam se conseguem fatorizar isto no produto de ainda mais expressões. Muito bem, agora vamos fazer isto juntos. Até porque isto é um pouco diferente do que já viram anteriormente, porque já está parcialmente fatorizado. Então, este polinômio já está expresso como o produto de duas expressões quadráticas, duas expressões de segundo grau. Mas como serão capazes de ver, é possível fatorizar ainda mais. Por exemplo, 6x² mais 9x, tanto 6x² como 9x têm um fator comum, 3x. Então vamos colocar 3x em evidência, aqui. Portanto, isto é a mesma coisa que 3x vezes 3x vezes o quê para dar 6x²? Bem, 3 vezes 2 é 6 e x vezes x é x². Então, 2x. E em seguida, 3x vezes o quê para se obter 9x? Bem, 3x vezes 3 é 9x. E se agora fôssemos verificar, se aplicássemos a propriedade distributiva a este 3x, obter-se-ia 6x² mais 9x. Então, e esta segunda expressão aqui? Como é que podemos fatorizar isto? Bem, é possível que reconheçam isto como um quadrado perfeito. Alguns de vocês podem ter pensado que basta encontrar dois números, cujo produto seja 4 e cuja soma seja menos 4. Esses dois números são menos 2 e menos 2. Então, isto seria x menos 2. É possível escrever x menos 2 ao quadrado, ou então x menos 2 vezes x menos 2. Se o que eu acabei de fazer não vos é familiar, então, encorajo-vos a voltar a assistir aos vídeos da fatorização das expressões quadráticas de quadrados perfeitos. Mas, aqui está. Fatorizámos isto tanto quanto podíamos. Agora, vamos fazer uma fatorização um pouco mais complicada. com um polinómio cujo grau é mais elevado. Então, digamos que queremos fatorizar x³ menos 4x² mais 6x menos 24. E, como sempre, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem fazer sozinhos. Vou dar-vos uma pista. Neste caso, podem fazer a fatorização por agrupamento, o que, em alguns aspectos, é um pouco mais fácil em relação ao que já fizemos no passado. Quando, no passado, aprendemos a fatorização por agrupamento, olhávamos para a expressão quadrática, para o seu termo do meio, o termo em x, e decompunhámo-lo de forma a passarmos a ter 4 termos em vez de 3. Aqui já temos 4 termos. Vejam se conseguem resolver a partir desta minha pista. Muito bem, agora vamos fazer isto juntos. Então, nem sempre é possível fatorizar um polinómio de terceiro grau por agrupamento, mas, às vezes, é possível e é bom ter isso em consideração. Então, quando vemos a expressão escrita assim, dizemos, será que x³ menos 4x², será que existe aqui algum fator comum? Bem, sim, x². x³ é x vezes x². E menos 4x² é x² vezes menos 4. Então, vamos colocar x² em evidência. Sendo assim, isto é x² vezes x menos 4. E agora, estes dois termos? Existe um fator comum entre 6x e menos 24? Sim, podemos colocar 6 em evidência. Então, 6 vezes x menos 4. E agora, é provável que já estejam a ver como é que tudo isto vai terminar. Ambas as parcelas têm x menos 4 em comum. Então, posso colocar x menos 4 em evidência. E assim, isto vai ficar x menos 4 vezes x² mais 6. E acabamos!